Bem, senhores, vamos para mais uma videoaula do nosso módulo de elementos de máquinas na perspectiva profissionalizante. Então, estamos na quarta aula, vamos para a quarta aula agora. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre elementos de acoplamento. Então, o objetivo dessa aula é trazer um estudo para eliminar e trivial os principais elementos de acoplamento, sendo eles os acoplamentos e as embreagens. Então, o acoplamento é um elemento de máquina que transmite momentos de rotação segundo os princípios de forma e de atriz. Emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir um momento de rotação de um eixo motor a outro elemento de máquina situado coaxialmente a ele. Lembrando que essa palavra coaxialmente é muito importante. Por quê? Porque se não tivesse essa palavra, o sistema polia, o sistema polia, correia, correia e polia seria um acoplamento. Certo? Porque ele também não transmite momento de rotação. Então, como tem essa palavra coaxial, ele tem que ser coaxial, ou seja, o mesmo eixo, no mesmo sentido. Certo? Se não fosse de eixo diferente, seria um elemento de transmissão, né? Que a gente já viu, na verdade. A gente já viu. Então, como é coaxial a ele, né? Então, ele é um elemento de acoplamento. Então, as principais classificações dos acoplamentos. Então, nós temos acoplamentos permanentes rígidos, certo? Os mais empregados são de luvas de união, que devem ser construídas de modo que não apresente saliências ou que estas estejam totalmente cobertas, para evitar acidentes. Para a transmissão de grandes potências, usam-se os acoplamentos de disco ou de pratos, os quais têm as superfícies de contato lisas ou arredondadas. O eixo de acoplamento rígido devem ser aliados precisamente, pois esses elementos não conseguem compensar eventuais desalinhamentos ou flutuações. Então, a gente já vê aí que o acoplamento rígido, ele garante uma melhor transmissão, vamos dizer assim, da rotação do momento. Porém, como eles são rígidos, eles não possibilitam um certo desalinhamento ou flutuação dos eixos, né? E aí você tem os permanentes flexíveis, que esse sim, já garante uma certa, um certo desalinhamento, porém ele perde em rendimento de transmissão, né? Então, esses elementos são empregados para tornar mais suave a transmissão de movimento em árvores que tenham movimentos bruscos, enquanto não se pode garantir um perfeito alinhamento entre as árvores. Os acoplamentos flexíveis são constituídos em forma articulada, em forma elástica ou em forma articulada e elástica. Permitem a compensação em até 6 graus de ângulo de torção e deslocamento angular axial, né? Então, esse deslocamento angular axial é esse aqui, ó. Certo? É em ângulo. E aqui você tem um deslocamento um deslocamento axial lineal, certo? Então, isso é melhor descrito quando a gente estuda alinhamento de máquinas. No qual é importante você fazer alinhamento de máquinas sempre quando trabalhar com acoplamento. É até uma videoaula que eu posso estar fazendo também, né? Bem pensado. Vamos falar um pouco sobre alinhamento. E aí você tem um acoplamento elástico de pinos. Então, os elementos transmissores são pinos de aço com mangas de borracha, né? Então, você tem aqui, ó, esses pinos de aço aqui e aqui você tem as borrachas, né? Flexíveis, justamente para trabalhar como um amortecedor, né? Do movimento. Aqui você tem um acoplamento perplex, certo? Que ele tem esse amortecedor de borracha aqui, tá vendo? É como se fosse um balão de borracha. E ele garante um certo desalinhamento, dependendo do outro. Os dígitos de acoplamento são unidos perfeitamente por uma ligação de borracha, apertadas por anéis de pressão. E aí você tem um acoplamento elástico ligado, isso aqui são bastantes usados, principalmente tem bombas centríficas que trabalham com menor torque, né? Tem menor potência. Essa potência pode ser transformada ou em toque, em rotação, né? Como a gente viu. Como vai ser descrito depois em outros forçamentos de máquinas, principalmente voltado para o técnico, né? Então, as garras que são distribuídas por tácte de borracha, encaixam-se nas aberturas ou contra disso e transmitem o momento de rotação, né? E aí você tem um acoplamento de fitas de elástico e de fita de aço. Consiste em dois cubos providos de flanges ranhoradas, onde está montada uma grade elástica que liga os cubos, né? Com essa grade. O conjunto está alojado em duas tampas providas de junta de encosto e de retentor elástico junto ao cubo, né? Todo o espaço entre os cubos e as tampas é preenchido com graxa. Então, o cubo é tudo isso aqui, ó. Certo? E dentro do cubo estão essas grades aqui, que são preenchidos com graxa, né? E aí você tem um acoplamento de dentes arqueados. Então, os dentes possuem uma forma ligeiramente curvada no sentido axial que permite até três graus de desalinhamento angular. O anel dentado possui duas carreiras de dentes que são separadas por uma saliência central, né? Então, tá aqui, ó. Então, tem duas inclinações machos e uma fêmea, né? Que acaba sendo duas, certo? Porque eles são ligeiramente curvados para garantir esse desalinhamento angular. E aí você tem um acoplamento flexível rodando que permite a ligação de árvores com desalinhamento paralelo. Quando a peça central é montada, seus ressaldos se encaixam nos rasgos da peça quando é que faz as árvores, né? Então, esse aqui já depende dos dentes arqueados, já possibilita um desalinhamento linear, certo? Paralelo, né? Ele tá chamando aí. Não angular. E aí você tem a junta de articulação. É usada para a transmissão de momentos de torção em casos de árvores que formarão ângulos fixos ou juntas durante o movimento. A junta de articulação é mais conhecida como junta universal ou junta cardã. Aí você tem o conhecido eixo cardã, né? Entregada para transmitir grandes forças. Com apenas uma junta universal, o ângulo entre as árvores não deve exceder 15 graus. Para inclinação de até 25, usa-se duas juntas. Certo? Então, aqui é o princípio da junta de articulação, do princípio da junta cardã, né? Do eixo cardã. E aí você tem a junta homocinética, certo? Aquelas que a gente tem em carros. Transmite em velocidade constante e tem comando através de esferas de aço que se alove em calha, né? Então, aqui dentro desse joelho aqui, né? Podemos dizer. A junta homocinética aparece muito com o joelho. Sendo que você, nesse caso, ele tem a rotação, né? O joelho não rotaciona. Só o joelho de Ronaldinho. Então, o formato dessas caras permite que o plano de contato entre as esferas e as caras divididas sempre o ângulo das árvores em duas partes iguais. Essa posição do plano de contato é que possibilita a transmissão constante da velocidade, né? Então, bastante comum todo o carro ter uma junta homocinética dessa. Sei, né? Estou generalizando a maioria, né? Até porque eu não conheço todos os carros. E aí nós temos as empreagens, né? Que também pode ser chamado acoplamento móvel. As empreagens, conforme o tipo, podem ser acionadas durante o movimento da máquina ou com ela parada. As formas mais comuns das empreagens acionadas em repouso são o acoplamento de garras e o acoplamento de dentes. Geralmente, esses acoplamentos são usados em eventuais em aventais de caixas de engrenagens de máquinas e ferramentas convencionais, né? Então, essa parte de empreagem é uma parte bem básica, né? Do nosso curso profissionalizante porque se a gente for falar de embreagem aqui e o sistema de embreagem automotiva, a gente tem que fazer uma aula só para isso, certo? O sistema de marcha, né? O sistema de embreagem automotiva. Então, aqui nós temos o sistema de embreagem do qual a gente tem essa haste que ela é quem comanda o engate ou não, né? Ou o desengate do acoplamento. Por isso que a embreagem também pode ser considerada um acoplamento móvel. A embreagem de disco consiste em planos apertados contra um disco feito de material com alto coeficiente de atrito para evitar o escorrogamento com a da potência transmitida. A embreagem cônica possui duas superfícies de fricções cônicas, uma das quais pode ser revestida com um material de alto coeficiente de atrito. Lembrar que embreagem não é freio, certo? Então, a gente está falando aqui de um material de alto coeficiente de atrito, isso aqui, a embreagem, ela vai engatar para transmitir o movimento. O freio não, o freio você engata para freiar, para reduzir, né? Para gerar uma resistência ao movimento. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Embreagem centrífica é utilizada quando o engate de uma árvore motora deve ocorrer progressivamente a uma rotação pré-determinada. Então, aqui você já tem um sistema de sapato, é muito parecido com um freio de moto, um sistema de frenagem de moto, mas não é, é um sistema de embreagem. Ou seja, a hora de terminar a rotação, ele consegue, a partir da força centrífuga, ele consegue alterar ou acoplar o sistema. Embreagem de disco de automóveis para autoveículos. Então, consiste em uma placa revestida com abesto em ambos os lados, presa entre duas placas de aço quando a embreagem está acionada. Então, aqui eu não vou me atentar muito nesse esquisito, porque senão a gente vai perder muito tempo falando sobre embreagem automobilística. Talvez isso aí poderia ser tema de uma aula especial. Vamos dizer assim, aula especial, aula de curiosidades. Posso tentar desenvolvendo isso também em algum momento que me venha a paciência. embreagem de disco para máquinas. Então, a cobertura e o cubo tem rasos para adaptação das lomenas de aço temperada. Você tem aqui as lomenas de aço temperada, o guia de engate, a alavanca angular e você engata a partir dessa alavanca. O cubo posterior com o cubo de engate. Embreagem de escoras. São pequenas escoras que são situadas no interior do equipamento, fazendo a ligação entre as árvores. essas escoras aqui vão se interligar como se fossem engrenáveis. E aí, ela gera como se fosse uma turbina. A parenta tem uma ideia de turbina, essas escoras, que ao tocar no outro eixo, ela transmite esse movimento. Então, é mais ou menos a embreagem seca. É um tipo de embreagem centrífera em que partículas de metal com engrenagem de aço são compactadas sob a ação de uma cor centrífera reproduzida pela rotação. Isso aí, eu nunca vi esse tipo de embreagem. Embreagem de roda livre ou indirecional. Cada rolete está localizado em um espaço ou em forma de cunha entre as árvores internas e externas. Então, aqui está o desenho. Você vê que aqui você tem um sistema de mola, uma esfera, certo? Também nunca, não conheço, assim, não tem propriedade para estar falando desse tipo de embreagem. Só conheço, assim, de forma bibliográfica. Embreagem hidráulica. Nesse caso, as árvores motores envolvidas carregam impulsores de pares radiais, né? Então, era isso que eu estava querendo falar para vocês nessa parte de acoplamentos. Certo? Então, a próxima aula. Tchau.